Me perguntaram se a dieta citogênica pode ser feita pela mulher que está amamentando. O aleitamento materno oferece vários benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. As vantagens para a mãe são a redução da incidência de câncer de mama, a redução da incidência de diabetes, redução da incidência de osteoporose, além de um maior vínculo da mulher com o seu filho. E o bebê também tem várias vantagens quando mama. O aleitamento reduz a incidência de alergias, de diarreia, de internações hospitalares, de otite, previne obesidade futura e também infecções respiratórias. Após o nascimento da criança, as mulheres não só amamentam por tudo isso, e para manter o bebê bem alimentado, mas também porque o aleitamento favorece a perda de peso. A mulher gasta muita caloria para produzir o leite. Mas muitas mulheres querem perder o peso ainda mais rápido. E aí perguntam se a dieta cetogênica poderia ser uma opção. Contudo, essa não é uma estratégia indicada nesse período. Para fabricar o leite materno, a mulher precisa de calorias, bem rica em frutas, verduras, leguminosas, cereais integrais, fontes de proteína animal e vegetal. O leite materno também contém lactose, que é um tipo de açúcar. Então, a dieta da lactante não precisa restringir carboidratos. O aleitamento materno estimula a produção de prolactina, que por sua vez, estimula uma enzima que promove essa diminuição natural da gordura corporal. Agora, claro, a mulher gestante, nem a mulher lactante, precisa consumir doces, alimentos ultraprocessados. Então, uma dieta balanceada, ela vai gerar perda natural de peso, especialmente nos primeiros 3 a 4 meses de aleitamento. Agora, se você precisar de uma adaptação, de uma orientação, marque uma consulta. Para fabricar o leite materno, marque uma consulta.